Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui nessa aula e eu vou mostrar para vocês um assunto que é de extrema importância na língua inglesa. Por que eu digo que é de extrema importância? Porque nós vamos falar do presente perfeito. Tem um autor de um livro, que eu não lembro o nome agora, mas que fala sobre as questões gramaticais da língua inglesa. E uma vez ele citou o seguinte, que no inglês, quem não falasse usando o presente perfeito, não fala inglês. Mas, não concordo muito com o ponto de vista dele, mas, de certa forma, faz um pouco de sentido. Digamos assim que eu dê 50% de crédito a ele. Por quê? Porque o presente perfeito, a gente percebe no cotidiano da língua inglesa, dos falantes da língua inglesa, que ele é muito utilizado. E, para o falante da língua portuguesa, para o estudante brasileiro, que chega nesse ponto de ver o presente perfeito, e ele não passa, seja no ensino médio ou num curso de inglês, ele não passa pelo curso sem ver esse tal de presente perfeito. Por quê? Porque é bem utilizado. Agora, onde é que está a dificuldade para o brasileiro, digamos assim, entender o presente perfeito? Porque a gente não usa esse tempo na língua portuguesa. Até existe, mas a gente dificilmente, no cotidiano da língua do dia a dia, no conversar com os colegas, com os familiares, dificilmente é usado. Então, nesse momento, nesse vídeo, precisa de uma atenção total de vocês. Porque é um assunto um pouco delicado de se entender, porém, não é difícil, desde que você realmente foque no que eu vou falar para vocês na apresentação daqui para frente. Tá bom? Então, como o quadro está apresentado para vocês, a gente tem o presente perfeito parte 1. Eu dividi esse assunto em duas partes. Então, a parte 1 nós vamos ver hoje, neste vídeo, e, numa próxima sequência, nós veremos a parte 2. Ok? Então, vamos lá. O que é o presente perfeito? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só. O que diz o contexto? Usamos o presente perfeito para expressar um fato passado que tem alguma relação com o presente. Então, olha só. A gente está falando de alguma coisa que começou lá no passado, em algum momento do passado, porém, essa alguma coisa que começou no passado, ela ainda continua a acontecer no presente. Ela não parou de acontecer. Olha só essa linha de tempo que nós temos aqui. Linha de tempo presente perfeito. Então, quando que a ação iniciou? Essa ação imaginária desse momento, né? Ela iniciou em 2010. Tá vendo? A ação iniciou aqui, em 2010. Hoje, nós estamos, atualmente, nós estamos em 2020. Ainda continua aqui. Tá? Então, ela continua acontecendo. Certo? Ela começou em 2010. Hoje, atualmente, 2020. Ela está acontecendo. Ela não parou de acontecer. E vai acontecendo em 2021, 2022, 2023 e etc. Tá? Enquanto essa ação continuar, toda vez que eu tiver que falar dela, eu vou usar o presente perfeito. Tá? Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho trabalhado na escola, desde 2010. Eu tenho trabalhado na escola, desde 2010. Percebam? Estão percebendo? Eu tenho trabalhado. Quer dizer, eu não parei de trabalhar na escola. Eu ainda continuo com a escola. Eu continuo. É um ambiente onde eu continuo a trabalhar. Escola. E quando que isso começou? Em 2010. No meu caso específico, o professor Luiz, começou em 91. Tá? Então, imagine. Eu trabalho na escola, né? Ou com escola, ou com alunos, desde 91. Tá? Então, desde lá, de 91 até 2020, nesse exato momento, eu ainda continuo trabalhando com educação. Tá? Então, eu não parei. Então, se eu tiver que falar, eu, o Luiz, tiver que falar pra alguém, pra um falante da língua inglesa, que eu estou fazendo essa função, exercendo essa função, eu provavelmente vou usar o presente perfeito pra falar pra ele, tá? Ah, eu tenho trabalhado, eu tenho ensinado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ok? Certo, então, gente? Ó, sempre lembre da linha de tempo, tá? 2010, aqui no nosso modelo, né? A ação começou, estamos em 2020 e a ação continua. Ah, professor, e 2021? 2021, se você não tiver parado, vai continuar sendo presente perfeito quando você falar da sua ação, certo? Como que ela é formada? Vamos dar uma olhadinha, então? Olha só, gente. Esse tempo verbal, ele é formado por sujeito, tá? Aqui, abro um parênteses pra dizer pra vocês que, na língua inglesa, não há frase sem sujeito, tá? Então, sempre tem que marcar o sujeito, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, e assim por diante. Mas, have, tá? Essa aqui, ó, essa forma aqui embaixo é a forma abreviada dele, tá bom? Então, have, que é o auxiliar, tá? E o verbo no particípio. Claro, o verbo precisa aparecer, o verbo é o que fala da ação, tá? Então, have, mais o verbo no particípio. Vamos ao modelo? We have gone to Paraná since 1998. We have gone to Paraná since 1998. Então, vejam que aqui, ó, eu tenho o sujeito, we. Eu tenho o auxiliar, que é obrigatório aparecer, tá? Have. E eu tenho o verbo no particípio, gone. É o particípio de go, né? Go, ir, gone, ido, beleza? Então, aí, ó, eu tenho aqui uma conjugação no tempo presente perfeito. Vejam como ela é feita. I have gone, eu tenho ido. You have gone. He has gone. She has gone. We have gone. They have gone. Então, vejam que, ó, quando for he e she, eu uso has, né? Tá aqui o meu cursor apontando, ó. Quando for he e she, eu uso has, tá? E não have. Então, eu digo, I have worked. I have worked. Mas eu posso falar e devo falar, Ana has worked. Ana has worked. She has worked, ok? Ela tem trabalhado. I have, she has. I have, he has. Beleza? Tá? Então, é assim que nós formamos o presente perfeito, tá? De novo, reforçando. Sujeito, o auxiliar have ou has, e o verbo no particípio. Tudo bem? Bom, aí eu falei pra vocês dos verbos no particípio, né? O que que é o verbo no particípio? Ir, ido. Fazer, feito. Dizer, dito. Então, ido, feito, dito. Particípio. Tá? Beleza? No inglês, nós temos dois tipos de verbos nesse tempo verbal, no presente perfeito, tá? Nós temos os verbos regulares, que eu vou reconhecer por quê? Porque no particípio, ele termina em ed, tá? O final dele é sempre com ed, tá? Então, eu tenho aqui como modelo, ó. To work, worked, worked, trabalhado. Trabalhar, trabalhou, trabalhado. To walk, walked, walked. Andar, andava, andado. Andar, andava, andado. Tá? Então, todos esses dois verbos aqui, tanto o work quanto o walk, eles terminam em ed no particípio, tá? Por isso que são chamados de verbos regulares. E aí nós temos uma outra classificação de verbos, que são os verbos irregulares, tá bom, gente? Eu chamo irregulares por quê? Porque eles têm uma forma própria, tá? Eles não terminam em ed. Eles têm uma forma própria de serem formados, tá bom? To see, saw, seen. See, saw, seen. Go, went, gone. Go, went, gone. Tá? Então, vejam aqui, ó. Ver, viu, visto. Ir, foi, ido. Então, notem que no passado ele mudou e no particípio também, né? Por isso que eu chamo de verbos irregulares, tá? Então, os regulares terminados em ed e os irregulares, aqueles que têm forma própria. Notem que o particípio, ele aparece como terceira posição, né? Presente, passado, participio. Presente, passado, participio. Tá? Vocês já vão entender o porquê que eu tô falando isso. Bom, aí tem os verbos regulares que eu acabei de falar pra vocês, que são aqueles que terminam em ed, né? E tem os irregulares, irregulares que têm forma própria, que é o caso ali do go, né? Go, I go, eu vou. I have gone, eu tenho ido. Gone, ido, tá? Bom, aí você pode se perguntar assim, poxa, mas como é que eu vou saber o... Como é que eu vou saber que o particípio de go é gone, né? Bom, tem dois fatores aí, três até, eu vou te dizer. A primeira, você aprende com o uso da língua, tá? Você aprende com o uso da língua. No caso dos profissionais ou dos alunos que já têm um domínio com o inglês, tá? Segundo, decorar a tabela. Hum, essa segunda opção é meio complicada, né? Vamos combinar aqui. Pô, decorar uma tabela de verbos, professor, né? Nesses tempos de internet, de dicionários à vontade, livros à vontade, né? Na palma da minha mão eu consigo ter uma tabela de verbos irregulares. É, vamos descartar essa segunda, então. A terceira é usar a tabela de verbos através de pesquisas. Na internet tem um monte. No livro que vocês usam de inglês na sala de aula, tá certo? Lá no finalzinho, tu encontra essa tabela de verbos. Os livros em inglês, eles trazem essas tabelas de verbos. Eu tô dando aqui pra cima, eu tenho vários livros aqui e eu acho que a grande maioria deles tem essa tabela de verbos, tá? Então é só consultar lá. Por que você precisa consultar? Porque os verbos irregulares têm forma própria. Ou você os conhece ou você precisa consultar a tabela, tá? Aqui na nossa aula prática, aqui de vídeo, eu trouxe pra vocês essa tabela de verbos, tá? Um modelo, claro. Então notem que eu tenho o infinitivo. Isso é importante entender, tá gente? Ó, o infinitivo, o passado simples e o particípio passado. Nesse momento, no presente perfeito, é essa terceira coluna que nós vamos usar. Preste atenção. No presente perfeito, é a terceira coluna que nós vamos usar. Por quê? Porque essa terceira coluna, ou melhor dizendo, nessa terceira coluna, estão inseridos os verbos irregulares no particípio. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui o quarto verbo dessa tabela. Begin. Tá? Eu preciso dizer begin é começar, iniciar, né? Então eu preciso saber, ah, como é que é o particípio de como é que é começado, iniciado. Agora eu vou na terceira coluna, é begin. Tá aqui, ó. Begin, né? Ó, to buy. Comprar. Como é o particípio do buy, né? Como é que é comprado? Bot. Tá aqui. Então, essa tabela, ela te dá essa resposta, né? Dessa pesquisa que você precisa pra saber qual o particípio dos verbos irregulares. Tudo bem? Tá? Então sempre usando tabela de verbos, nesse caso aí, tá? Galera, vocês vão precisar dessa tabelinha o tempo todo, quando estiverem fazendo as atividades. Certo? Bom, e aí, vamos mais alguns exemplos? Vamos lá. Ó. I have watched friends. I have watched friends. Friends aqui é uma série, né? Chamada Friends, da TV americana, muito famosa nos anos 90. E recentemente, alguns canais de televisão têm reexibido essa série. Inclusive, é Netflix, se não me engano, tá? Então, I have watched friends. Eu tenho assistido friends. Tá? Então, aqui, ó. Notem que have, auxiliar, watched. Aqui eu tenho um verbo regular, né? Porque termina em ED. Só pra reforçar a questão do verbo, tá bom? Daniel has been at his uncle's house. Daniel has been at his uncle's house. Então, ó. O Daniel tem ficado, tem estado, né? Está na casa do tio dele. Tá? Então, aqui eu tenho has. Por quê? Porque é Daniel. É ele, né? He. E aí, been, que é o passado que participa de be. De ser estar. Onde que eu vou encontrar esse been? Na tabela. Na terceira coluna. Lembra? Primeira coluna, presente. Terceira coluna, participio. Tá? Amanda has worked at Itaguaçu Shop. Amanda has worked at Itaguaçu Shop. You have studied a lot. You have studied a lot. We have gone to London. We have gone to London. Tá? Então, todas essas frases aqui foram narradas no presente perfeito. Por quê? Porque são situações que começaram algum tempo no passado, mas agora no presente, ou ainda no presente, elas continuam a acontecer, tá? Tenho assistido. Daniel tem estado. Daniel tem estado. Amanda tem trabalhado. Você tem estudado muito. Nós temos ido. Nós vamos a Londres, né? É claro que no português você não vai encontrar alguém falando, ah, nós temos ido. Né? Não, a pessoa vai dizer, nós vamos. Dentro do contexto da compreensão da língua inglesa, né? Na comunicação do dia a dia, a compreensão é essa. Ah, eles têm ido, né? Eles vão pro Paraná. Ô, Joel, eles têm frequentemente ido lá. Tá? Essa é a ideia que passa de presente perfeito. Uma coisa que você vem fazendo e não parou, não se encerrou. Porque se parar, se encerrar, aí é passado, aí já foi, acabou, não faço mais. Beleza? Então, esse, gente, é o presente perfeito que eu trouxe pra vocês na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, voltem aqui a fita, né? Como se dizia antigamente, rebobina a fita, volta lá, assiste de novo. Lembrando que lá no meu blog você consegue ver esse assunto na íntegra. Explicação item por item, exemplo por exemplo, tudo explicadinho, tudo escrito pra você ler. De repente fazer um Ctrl C, Ctrl V ou copiar, colocar aí nas suas anotações sobre esse assunto. Tá bom? Presente perfeito. Eu volto numa próxima aula, aí falando da parte 2 desse tempo verbal que ainda não terminou. Aqui nós falamos apenas do, ou melhor dizendo, da forma afirmativa. Ok? Grande abraço e até a próxima.